O tema isolamento absoluto, né, pessoal, eu acho que é um tema extremamente pertinente na nossa área, já que todo e qualquer canal deve ser feito sob isolamento absoluto, né? Bem, pessoal, o que a gente sabe é que o seguinte, isolamento absoluto e endodontia, a gente deve fazer em todo e qualquer caso, né? Em todo e qualquer caso. Essa foto aí, né, bem interessante do livro A História da Odontologia, um dique de borracha usado aí em 1916, tá? 1916. O que a gente nota, pessoal, é que já naquela época eles sabiam da necessidade do isolamento absoluto, tá? Dentro da endodontia, pessoal, o isolamento absoluto é prioritário, né? Eu não coloquei aqui a foto, mas a gente tem essa foto, foi de um aluno do Endoninjas, que teve também com a gente no Endoninjas presencial do Rio de Janeiro, né? Ela veio aqui do Nordeste, lá pro Rio, pra participar desse curso lá que a gente faz presencial anualmente. E ela teve um caso, né, que ela foi fazer uma urgência, ela sabia que era pra usar, ela usa o isolamento absoluto, né, ela usava, mas uma urgência, ela não achou que devesse fazer, né? Até porque era uma urgência, fez o acesso, né, usou o Lima, se não me engano, 10 e 15 e quis usar uma Gates, né? Quis usar uma Gates, né, pra fazer um pré-preparo, alguma coisa aí, já pra marcar aí pra próxima consulta. Sendo que na urgência ela não isolou o paciente, né? E, né, no ato de colocar a Gates, a Gates não ficou bem colocada no contra-ângulo e o paciente acabou deglutindo essa Gates, a sorte, né, a sorte, a azar, que ele deglutiu e não aspirou. E aí, pessoal, eu vou entender rapidamente a minha câmera, depois eu volto pra ela, tá? Aí, né, teve um azar de não adaptar muito bem no contra-ângulo a Gates, tá? E a Gates caiu dentro da boca do paciente, o paciente deglutiu a Gates, né? E aí o problema, né, como é agora ela vai resolver esse problema? A sorte, que ela morava numa cidade menor, conhecia, né, um endoscopista, um gasto endoscopista, e levou o paciente, ela levou o paciente para esse gastro, né, fazer endoscopia e remover, né, a lima. Se eu não me engano, pessoal, passaram, parece que duas horas tentando tirar a Gates do estômago do paciente, mas, graças a Deus, conseguiram remover a Gates do estômago do paciente. E, pessoal, foi um negócio extremamente desconfortável pra paciente, a sorte que deu tudo certo, conversou com o paciente. Foi resolvido o problema, mas o que eu tô comentando com essa história e com vocês é o seguinte. É que a gente acha que o isolamento absoluto é besteira, que o isolamento absoluto... Tem gente, não, isso é besteira, eu boto um rolinho de algodão e tá resolvido. Eu vejo muita gente comentando isso ainda hoje. O isolamento absoluto, pessoal, não é luxo, o isolamento absoluto é uma necessidade, principalmente na endodontia, né. Se você esnoda, o cuidado é tão grande que na lima tem uma perfuração na lima, né, que é pra você colocar o fio dental pro paciente não ter risco de engolir, né. Então, se você tiver por acaso fazendo urgência sem isolamento absoluto, coloque o fio dental na lima, amarrem no dedo, tá. Amarrem no dedo e vão lá, façam urgência, mas com essa lima amarrada pra não ter perigo de sair. O ideal é que fosse o dente isolado, tá. Ai, Samuel, eu trabalho no SUS, né, às vezes no SUS falta lençol de borracha. Então, pessoal, a gente pode substituir o lençol de borracha, né, eventualmente pela luva. Pega uma luva cirúrgica, né, eu sei que no SUS tem, no meu SUS tem, que eu prefiro a cirúrgica do que a luva de procedimento normal, porque o látex da luva cirúrgica é mais grossinho, tá. Tem colegas que levam bexiga, bexiga ou balão de assoprar, né, no Nordeste a gente chama bola de encher, balão de encher, né, ou então bexiga, o pessoal do Sul, né, do Sudeste a gente chama bexiga, né, levam pros postos pra usar o balão pra fazer o lençol de borracha. Bem, são maneiras aí, né, pessoal, da gente tá tentando fazer esse isolamento absoluto pra isolar o que a gente usa da boca do paciente, né. Eu vou te contar aqui um caso que aconteceu comigo, né, mas eu vou contar esse caso depois, é melhor eu comentar esse caso aqui depois, tá. Bem, eu vou inverter de novo minha tela pra gente voltar aqui pro lençol de borracha na boca aqui do meu amigo aqui em 1916. Tá, então a gente sabe, né, pessoal, que o lençol de borracha é algo que deve ser usado, que a gente precisa usar, tá, pra tanto nos resguardar, como pra gente também evitar contaminação, né, saliva, né, dentro da cavidade oral, vá pra essa cavidade, né, pra esse cirurgia de acesso adentro dos canais articulares, durante o nosso procedimento endodôntico, né. O dente isolado é muito mais fácil da gente trabalhar, é muito mais fácil da gente mexer, não tem saliva, não tem língua, não tem dente, não tem outras, a gente só vê aquele dente, né, ou alguns dentes, né, dependendo de como foi feito esse isolamento absoluto, tá. Bem, aqui, né, aqui, como é que funciona, né, a gente às vezes se pergunta, na graduação, às vezes a gente passa batido, isso, e aí eu vou só revisar uma coisa de graduação, né, ou então às vezes pra gente quando dá aula de isolamento absoluto, né, especialização, é esses buracos no perfurador, né. Pô, que diabos servem esses buracos? Pois é, o primeiro buraco é para os incisivos inferiores, né, o primeiro orifício pra gente perfurar, o segundo para os incisivos e caninos superiores, o terceiro para pré-molares, tá, o quarto para molares, e o quinto, que é o maior, é quando a gente quer passar o lençol por cima do grampo, tá. Agora, lógico, que depende, né, pessoal, às vezes a pessoa tem um molar menor, às vezes a pessoa tem um pré-molar maior, às vezes a pessoa tem um incisivo central mais avantajado, então, isso daí é o de regra, mas nem sempre é assim que a gente usa, tá. Então, às vezes a gente tem que ter um perfurador bom, né, tem muito perfurador sem futuro aí, que a gente fura, fica uma rebarba, a gente puxa e aumenta o rasgo do lençol, né, então, vamos ficar ligado nisso daí também, tá certo. Bem, existe algumas técnicas, né, de se isolar, essa daí, eu acho que pra quem tá começando é a mais fácil, né, eu pessoalmente comecei usando essa, hoje eu não faço mais essa, né, eu acho que eu tenho os dedos finos e longos, né, e prefiro usar, eu usando o meu próprio dedo e levando, passo pelo dente e levo a pinça porta-grampo, né, pra isolar o dente, eu tenho os dedos muito finos e compridos, então, pra mim não é tão difícil tá isolando o dente assim, né, mas aí, pro pessoal que é mais inexperiente, ou pessoal que prefere assim, isso é uma maneira mais fácil de se isolar, tá, você pega, passa o lençol por aí, né, ou passa pelo dente, prende no dente, agora tem que lembrar, pessoal, de, tem que lembrar de pegar uma espátula de resina, por exemplo, e jogar o lençol pra debaixo da asa do grampo, tá, jogar o lençol pra baixo da asa do grampo, porque senão vai ficar passando saliva por aí, tá certo? Saliva até hipoclorito pra dente, ou pra dentro da boca do paciente, tá certo? Essa é uma das maneiras, né, para os grampos com asa, os grampos sem asa, a gente não tem essa possibilidade de fazer, né, tem que levar o lençol, né, depois o porta-grampo com o grampo, tá, mas eu, como eu disse, eu sou muito acostumado a fazer isso, e adoro meus grampos sem asa, né, depois já já eu comento com eles, né, adoro meu 26, adoro meu W8A, bem, a gente tem aí uma outra técnica, né, pra se isolar, que é a técnica com a Superbonda, pois é, pessoal, a gente pode usar a Superbonda, tá certo? No isolamento absoluto, Superbonda, essa escola maluca, né, eu tô fazendo aqui propaganda da Superbonda, esse slide aqui é do professor Ângelo Freire, tá, da Bahia, né, ali dono do IMAG, né, de curso de microscopia, então você pode usar também a Superbonda pra tá fazendo aí isolamento absoluto, não cola, vai rasgar o paciente, não vai grudar o lençol de borracha o resto da vida do paciente, tá, ele gruda, né, você seca bem a mucosa, depois gruda, depois você joga um pouquinho de água, só um pouquinho que ela sai, bem fácil, tá, não é difícil de sair, não, tá certo? É uma outra maneira que tem de isolar quando você não quer danificar muito, né, ou não quer forçar muito com grampo, né, por exemplo, com 212 modificado, né, pra entrar aí nessas raízes, né, pra dilacerar, ou então até mesmo fraturar essa raiz, tá certo? O que a gente pode tá vendo aqui é que existem diversas maneiras de se isolar um dente, tá, mas o isolamento, tem que ser feito, tá, então é uma outra maneira da gente tá fazendo aí o nosso isolamento absoluto, tá certo? O uso aí da supermóvel. Bem, aqui eu vou mostrar um isolamento que eu fiz, tá certo? Um isolamento que eu fiz com os 2 grampos, na verdade, eu adoro esses 2 grampos, tá, são os 2 grampos que eu mais uso no meu dia a dia clínico, são os 2 grampos que eu recomendo pra todos os meus alunos usarem, que é o 26, né, que tá aqui um pouquinho oculto aqui, né, aqui embaixo, o 26, tá certo? E o grampo 00, tá, o 00, em teoria, é usado para pré-molares, tá, mas eu uso para, de pré-molar até o outro pré-molar do outro lado, eu uso pré, primeiro, segundo, canino, incisivo lateral, central, canino, às vezes ele fica um pouquinho perturbando, né, porque a asa dele fica, essa parte dele fica próximo daqui, mas dá pra fazer endodontia tranquilamente com ele, quando você quer isolar apenas o dente, é o dente vizinho, e você quer trabalhar no dente adjacente a ele, tá certo? Então, o grampo 00, pessoal, e o grampo 26, são os meus queridinhos, né, se eu não precisava isolar todos esses dentes aí, é, pra fazer esse canal, não, não precisava, tá, eu isolei, eu poderia ter isolado o, o primeiro molar, tá, ou até tentar isolar o segundo pré-molar, mas, como o grampo ia ficar, eu ia usar um outro 00 aqui, o grampo ia ficar muito próximo aqui, né, e pra eu tá colocando aí a matriz, tá, eu ainda, eu tenho aquela matriz mais chique, né, mais chique, né, que você bota só aqui do lado, né, usa aquele, 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 tipo um grampinho, né, que você coloca aqui pra empurrar, mas eu achei bom usar o velho, é, o velho porta-matriz, eu não me lembro nem o nome dele, né, Toffmiler, Toffmiler, não sei, não lembro nem o nome dele, mas eu acho que é esse, tá, mas, né, é uma maneira também de isolar, eu fiz essa foto, pessoal, e fiz esse isolamento, exatamente, para fazer a ilustração de uma aula de isolamento absoluto, tá, para fazer a ilustração de uma aula de isolamento absoluto, né, a gente tem aqui uma cavidade classe 2, né, distal e oclusal, onde a distal tava muito na, na cervical, tá, é, então, eu queria fazer um bom isolamento, não queria isolar apenas o pré-molar, usar o gengidão, topidão, que seja aqui nessa região, porque eu achava que ia ficar, pra isolar ia ficar muito ruim, tá, então, eu preferia isolar os vizinhos, tá, e deixar esse dente aí em separado, logicamente, que eu só usei a matriz e o porta-matriz, após fazer a endodontia, vocês olham aqui a guta pecha aqui no centro, do dente, tá, que, aqui no centro, ó, vocês notam aí no centro, tá, apenas, pra gente, é, fazer depois essa restauração, pós-endodontia, tá, eu não coloquei aqui a foto, porque não era esse intuito do livro, alguém pode estar me perguntando, Samuel, por que tu não tirou essa dentina aqui escura, pessoal, essa dentina, é uma dentina reacional, ou TSE área, estava duríssima, muito dura, então, eu sou um cara mais conservador, eu falei com a minha amiga da dentística, né, se vai botar pino, se vai fazer, não, eu não, não é o meu, não, não sou eu que vou fazer esse tratamento, foi encaminhado, né, então, eu deixei a dentina, comuniquei a colega, se ela ficar, querer ou não remover, vai ficar a cargo dela, tá, mas a dentina estava, bem dura, bem resistente, tá, não parecia estar contaminada, mas, né, é, está aí, bem, e eu coloquei aqui esses dois grampos, né, o 26 e o 00, porque, pessoal, para mim, são os melhores grampos dentro da endodontia, é o maior número de grampos que eu tenho no consultório, tá, o 26 não tem azar, eu vou comentar depois sobre ele, e o 00, eu adoro para bateria de pré a pré, tá, adoro, adoro mesmo, tá certo? Bem, agora vamos falar um pouquinho aqui de grampo, né, falar aí do, meu preferido aí para os anteriores, o grampo 00, né, que é um grampo especial aí para pré-molares, né, é um grampo bem pequeno, né, essas, essas garrinhas dele aqui são bem pequenas, tá, gosto muito dele, é um grampo bem delicado, a gente consegue colocar muito bem, e é um grampo versátil, pessoal, eu já usei 00 para isolar molar inferior, tá, já usei 00 para isolar molar superior, tá, é, então, é um grampo muito bom, muito legal, né, eu, eu, a KSK, não sei nem se vende ainda no Brasil, me disseram que não estava sendo vendido mais no Brasil, né, tem, eu adorava essa marca, adoro essa marca, a maioria dos meus grampos é dessa marca, tá, não ganho nada dela, até porque eu não sei nem quem vende, tá, mas, existe um outro grampo no mercado nacional, chamado, Rufraidi, ele é caro, é um grampo caro, mas grampo, pessoal, é o tipo do, eu tenho um grampo de faculdade, só para ter ideia, era KSK, né, meu pai era, dizia que tinha que comprar corra boa, né, na mentalidade dele, eu também acho, tá, algumas coisas podem ser mais baratas, mas grampo é uma coisa que dura anos, tá, ele não perde, esse metal, ele não perde elasticidade, tá, mantém muito elasticidade, então, comprem uma marca relativamente boa, se vocês comprarem grampos de marca, é, não tão boa, o que é que acontece, ele perde elasticidade, você perde o grampo, tá, então, fica aí a dica de comprarem um grampo de uma marca melhor, porque ele vai durar muito mais tempo, tá, bem, o 0,0, como eu comentei, de pré a pré, tá, você pode até usar em molar, quando você quer isolar um molar que não esteja no tratamento endodôntico, né, você quer isolar um molar, pode até tentar isolar o molar que você vai, vai tratar, mas como ele é um grampo muito pequeno, né, esse aqui pode acabar caindo em cima da cavidade de acesso, né, no ato de você colocar a línia, esse aqui está interferindo, mas já isolei em molares com grampo 0,0, tá, o que é importante é o seguinte, pessoal, os fabricantes, né, quem idealizou os grampos, colocaram para cada grupo dental, mas não significa dizer que você não possa usar um grampo de pré para molar, um grampo de pré para incisivo central, isolando, nosso objetivo é isolar, como a super bunda, por exemplo, tá certo? Nosso objetivo é isolar. bem, saindo agora do grampo 0,0, eu vou passar para outro grampo que eu adoro, tá, que eu adoro, que é o grampo 212, tá, 212, o grampo 212, pessoal, é um grampo que eu acho extremamente versátil, né, é um grampo que o pessoal disse que fica aí instável, mas a gente tem algumas, algumas, algumas dicas para estabilizar esse grampo, né, a gente tem algumas dicas para estabilizar esse grampo. Bem, vamos lá, o 212 originalmente é um grampo que é usado aí muito, né, para fazer isolamento de dentes, que estão, né, com problema aí na margem cervical, né, na margem cervical, né, que precisa de um pouco de retração gengival, né, para estar podendo fazer a restauração de resina composta, por exemplo, tá, você pode até modificar, às vezes você tem um dente quebrado, com a coroa quebrada, tá, você esquenta, né, você esquenta isso daqui com a lamparina álcool, tá, e pré-curva para baixo, essas duas, essas duas garrinhas do grampo para baixo, ela é assim, né, ela é assim, você bota mais para baixo ainda, para ela ficar mais entrando aí, né, no suco gengival, tá, maltrata um pouco a gengiva do paciente, né, maltrata um pouco, tá, mas, é, é um subterfúgio que você pode usar, para estar, né, conseguindo isolar um dente que esteja quebrado, por exemplo, né, tem que tomar cuidado com dentes muito destruídos, porque ele pode fraturar o dente, né, bem, um dos subterfúgios que você pode usar, né, tirado aqui da Luiz Fernando, alguma coisa, essa imagem é dele, tá, faz tempo que eu não trabalho com o godiva, mas, quem quiser isolar o grampo 212, deixar ele mais estável, pode estar usando aí a godiva, né, a godiva da prótese, para quem aí tem ainda prótese, né, no consultório, eu sei que aqui tem muitos clínicos, então quem tem godiva aí, né, quem faz aí prótese total, né, ou sei lá mais o que, com a godiva, né, pode estar usando a godiva, que é até dos dois lados, para estar fixando, né, esse 212. Uma outra maneira que você tem de fixar o 212 também, é colocar um rodete de algodão desse lado, para o rodete de algodão ficar entre o grampo e o dente, e o outro rodete de algodão desse lado, para ficar entre o grampo e o dente. O rodete de algodão estabiliza, né, o grampo 212, tá certo? É uma maneira também, tá, de estabilizar melhor o grampo 212. E aí a gente tem uma modificação também, a foto não está muito legal, mas, que é o 212, né, L e R, Right and Left, tá, que quem usa muito é o pessoal da dentística, né, o pessoal que faz laminado, né, o pessoal aí da, do procedimento adesivo, né, gosta muito dos 212 modificados, né, R e L, tá, é, eu já usei, pessoal, 212, até em molar, eu usei o 212 até em molar, tudo bem, meio que o grampo se esculhambou, né, depois que eu usei no molar, ele meio que se esculhambou, de tanto abrir, porque você abre muito o grampo, né, ele acabou, é, né, perdendo um pouquinho da elasticidade dele, tá, mas, fica aí a dica, que também dá para se usar no molar muito destruído, né, ou no molar muito expulsivo, né, às vezes a gente pega molares muito expulsivos, e aí, né, não fica muito legal, tá certo? Bem, agora, eu acho que agora, eu vou comentar do grampo, que para mim, é o melhor grampo da endodontia, tá, para mim é o melhor grampo da endodontia, principalmente especialistas em endodontia, né, que fazem, 90% dos seus casos são molares, né, são molares, então, esse, para mim, é o melhor grampo da endodontia, que é o grampo 26, né, não tem asa, né, não tem asa, né, mas, é um grampo que para mim, pessoal, é o grampo que dá em quase todos os molares que você pegar na sua clínica, tá, é o grampo que dá em quase todos os molares que você pegar na sua clínica, se for um dos 26, de um fabricante bom, né, os meus 26 todos são da KSK, tá, então, ele é um grampo excelente, dificilmente, eu tenho grampos da graduação, pessoal, tem grampo que tem 20 anos, e o bicho não se esculhamba, né, vontade de ficar abrindo e jogar fora, e outra, dificilmente ele enferruja, dificilmente, para você ver a qualidade, né, que esse fabricante, tinha, ou tem, não sei, né, em fabricar os seus grampos, tem também a Rufraide, que é americana, que é muito boa também, a fabricante, mas não são grampos muito baratos, mas eu acho que vale a pena investir em grampo, eu acho que lima, você gasta menos em lima, né, e descarta mais fácil a lima, do que o grampo, né, a lima fratura dentro do dente, o grampo não fratura, o grampo pode até quebrar, né, o dente, mas ele quebra, muito mais fácil do que o dente, né, então, ele não fica dentro do dente com você, tá certo, então é mais fácil você descartar, uma lima do que um grampo desse, então, pessoal, o grampo 26, né, se vocês olharem essa imagem, ele tá aqui, ó, né, ele tá aqui, tá, ele tá aqui nessa região isolando esse molar aí, é um grampo que dá um pouco menos de visualização, né, porque ele não tem asa, né, e no ato de isolar, ele dá um pouco mais de trabalho, pra aqueles colegas que estão habituados, a levar, né, o lençol junto com o grampo, né, os colegas que estão habituados, a fazer o isolamento dessa maneira, vão ter um pouco mais de dificuldade, em estar usando o grampo 26, porque você precisa, né, levar, primeiro, o lençol, ou então, leva o grampo, coloca o grampo no dente, vem com o lençol de borracha, e passa por cima do grampo, também é outro método, pra você também tentar, quando você tá usando, bons lençóis de borracha, como o Santuari, né, como o da Coltene, né, o lençol de borracha da Coltene, que é muito bom, né, ele rasga muito menos, e você consegue passar aí, né, por cima do grampo. E aí, pessoal, é, uma maneira de você fazer isso, coloca o primeiro grampo, e passa, né, o lençol por cima do grampo. Lembrando só que nós, rinaldontistas, temos que usar isso, em todos os nossos casos, de preferência, né, sempre tá sobre isolamento absoluto. Tem alguns pacientes, tem ânsito de vômito, Samuel, fica claustrofóbico, meu Deus, tô ficando sufocado, o que que eu faço? Né, às vezes, pessoal, eu prescrevo um benzo diazepínico, tá, duas horas antes, pra esse tipo de paciente, tá certo? É, um, 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 um rivotril, 0.5 miligramas, tá, resolve aí o problema de muito paciente nosso, certo? Bem, e aqui, pessoal, eu vou passar pra um outro grampo, que eu vou depois mostrar um isolamento com ele, que é o nosso velho e bom W8A, né, Samuel, e quando é que tu lança a mão, né, do W8A? Eu lanço a mão do W8A, quando o 26 não consegue resolver o meu problema, né, eu lanço a mão do W8A, quando o 26 não consegue resolver o problema, né, o W8A é um grampo que tem as pontas ativas dele um pouco mais pra baixo, né, pra cervical, né, pra pegar mais perto ali da margem gengival, é, e serve muito para molares, é, destruídos, tá, ou muito expulsivos, né, molares destruídos ou muito expulsivos, às vezes o 26 também pega, tá, eu geralmente tento primeiro com o 26, pra depois lançar a mão do W8A, tá certo? Bem, ele também não tem asa, porque também é considerado um grampo especial, ele não tem asa, então você também tem que levar primeiro o lençol, ou então leva o grampo e passa o lençol por cima, tá, é, então é uma outra maneira aí de você estar isolando o molar, né, quando esse molar, é, tá difícil de ser isolado, já usei o W8A em pré-molares, né, um pré-molar muito grande, já usei o W8A em pré-molares, tá, também, é como eu digo, o importante é estar isolando o dente, como você está isolando, se estiver, né, dentro da ciência, dentro do que a gente pode usar, você pode estar usando aí, né, o W8A em qualquer dente, que suporte, né, o uso dele, tá certo? Eu vou mostrar aqui o isolamento que eu fiz com o W8A, né, aqui, ó, o W8A em ação, esse daqui é velhinho, né, esse daqui é um consultório que eu atendo, né, ó, velhinho, um pouquinho, né, meio sujo até, né, acho que a pessoa aí, né, acontece às vezes, ó, cimento aqui, por aqui, tá, às vezes a foto, a gente não trabalha bem a foto, né, um pouquinho aqui de pó e cimento, mas, aqui, ó, agora que eu vou falar da barreira gengival nesses dois slides, tá, é, seguinte, a gente tem, pessoal, diversas marcas no mercado, né, aqui eu tenho um 212, tá, um 212 aqui, tá, e aqui, ó, o W8A, a gente tem, pessoal, barreiras gengivais, né, aquelas barreiras que a gente usa pra clareamento, né, pra fazer clareamento, é uma maneira da gente tá aí, né, conseguindo o melhor isolamento do nosso dente em questão, é usando as barreiras gengivais, ó, esse tipo de isolamento, pessoal, eu tenho evitado isolar o dente, por exemplo, com a grande destruição proximal, tá, eu tenho preferido, é, isolar o dente de trás, tá, e fazer o isolamento, é, botar o grampo no dente de trás, e o grampo no dente da frente, e tá isolando esse dente sozinho, né, com o lençol de borracha, porque fica meio complexo, a gente tá botando o grampo, né, junto com a barreira, tá, em dentes muito destruídos, tá certo? Bem, é uma maneira aí da gente tá fazendo, tá cheio de líquido, porque eu tava aqui usando a X-Pen do Finish, né, da FKG, que eu acho daí uma das melhores línguas, esse daqui era um retratamento, né, tem esse vídeo no meu Instagram, quem quiser depois dar uma olhadinha, tá por aí publicado, tá, e, né, a outra imagem, é a imagem aí, né, do uso da Easy Clean, aqui eu uso na X-Pen do Finish, e aqui eu uso na Easy Clean, tá, no motor de baixa rotação, aqui eu usei o Gengidam, tá, aqui eu usei o Gengidam, e aqui eu usei o Top Dan, né, da FGM, então, são barreiras gengivais, tá, aqui tava aparecendo um pouquinho de gengiva, a gente colocou aqui, que na parte da frente tava tudo tranquilo, né, a gente colocou só na parte lingual, né, pra impedir com que essa solução irrigante, fosse parar aí dentro da boca do paciente, e nesse momento, pessoal, eu vou inverter um pouquinho a minha tela, pra comentar um caso que aconteceu comigo, tá, eu estava atendendo o meu sogro, né, meu sogro, eu gosto muito dele, não tenho nada contra o meu sogro, pelo contrário, gosto muito dele, estava atendendo ele, deixa eu ver quando, eu ainda morava em Fortaleza, eu ainda usava Proteiper na época, se eu não me engano, foi em 2005, 2005, tá, 2005, é, eu, a gente não usava essas barreiras gengivais, eu pelo menos não usava, né, há 15 anos atrás, tá, não sei nem se existia, né, vocês me relembrem se ela existia, tá, e eu apenas coloquei o lençol de borracha, né, ficou um pequeno espaço, eu perguntei pra eles se eles sentiam um goxu ruim na boca, não tava sentindo e tal, e eu, eram 17, e eu goxuei, né, e na época eu usava hipoclorito de sódio, né, 2,5%, e aí, irrigando, fiz o tratamento, terminei de tratar o dente, tá, depois eu respondo essa pergunta, tá pessoal, é, terminei de tratar o dente, quando eu removi o grampo do isolamento, e o isolamento, né, o lençol de borracha, estava essa região do meu sogro, toda queimada de hipoclorito de sódio, né, a gente também erra, né, quem sou eu pra dizer que não erram, tá, erram quase todo dia, a gente erra em algum momento, tá, e, é, queimou a boca do meu sogro, né, ele não sentiu nada, eu acho que estava anestesiado essa região aqui dele, ele não sentiu nada, não me comunicou, e ficou uma queimadura horrível, por, eu acho que uns 15 dias, tá, então, é, lembrar pessoal, que, né, que é complicado, concordo com a Chile, ela está falando do aumento de coroa, realmente, muito desses pacientes, que às vezes a gente pega, nesses consultórios mais simples, né, às vezes o paciente demora a fazer o aumento de coroa, depende do plano de saúde, às vezes não tem periodontista, periodontista aqui na minha cidade é o mais difícil do mundo, tem pouquíssimos periodontistas em Alagoas, tá, que atendam plano, tem, tem periodontistas muito bons, mas são particulares, ainda bem, os periodontistas, né, que bom, né, mas a gente não consegue fazer, até é difícil, né, Ana Cristina, eu não uso mais ProTaper, tá, tem diversas línguas no mercado, que a gente pode estar substituindo, até mesmo, a, ProTaper Gold, então pessoal, a gente tem que lembrar disso daí, foi meu sogro, se fosse outra pessoa, poderia ter dito mais problema, né, lembrar que acidentes acontecem, lembrar que a gente pode estar caindo coisa dentro da boca do paciente, passando a clutina, aspirando até pior, tem alguns casos na literatura, eu até falei pra essa minha colega, que a gente poderia publicar esse caso dela, tem tudo, tem radiografia, tem foto do endoscópio, pegando a Gates, então a gente poderia até pensar em publicar, quem sabe eu paro pra escrever, mas não vou mentir, que eu sou meio preguiçoso pra isso, o Super Bonda, pessoal, você coloca, tá, seca a gengiva do paciente, tá, coloca a Super Bonda ao redor, né, você pega um pouquinho da gengiva, do lençol de borracha, um pouquinho da coroa do dente, pelo menos é assim que eu faço, mas eu uso quase, eu uso muito pouco Super Bonda, tá pessoal, eu tenho preferido pegar, fazer como o pessoal da dentística faz, né, às vezes não dá, ou então pegar o 212 e modifica, pega a garrinha dele, esquenta e bota pra baixo, qualquer dia eu filme isso pra vocês, tá, você bota a garra do 212 pra baixo, que ela fica pegando, né, dentro da gengiva, logicamente que o seu periodontista vai reclamar com você, tá, se não fez o aumento de coroa clínica, mas depois vai ter que fazer o aumento de coroa, então, fica elas por elas, fica doendo um pouquinho, traumatiza um pouco mais o paciente, tá, no caso, você usa a matriz pra isolar antes, tá, a matriz que eu usei nesse caso, eu vou voltar de novo o caso, a matriz, pessoal, eu usei pra fazer a restauração pós-endodontia, tá, eu não usei pra fazer o tratamento endodôntico, tá, a matriz eu usei pra fazer a minha restauração, tá, a restauração definitiva não, pra fazer apenas a blindagem coronária, ou a restauração, né, porque a colega ia, eu não sei o que ela vai fazer, se ela vai botar um pino de fibra, se ela vai restaurar, né, ela só me impediu pra fazer o tratamento endodontico, e, nos meus casos, do consultório, né, do consultório, todos os casos saem com resina composta, né, então, aqui eu botei pra adaptar bem a minha resina composta, lá na margem, é, cervical, tá certo, na margem de endival, além do preparo, tá bom, então, foi só pra isso, certo, bem, vamos voltar aqui pra bater mais um papo, vamos ver aqui, tá, no caso, você usou o matriz pra isolar inicialmente, não, não usei, só pra restaurar o dente, tá, o 26 e o 00, pra mim, são os melhores, 201, 205, também são bons grampos, pra isolar molar, nada contra, eventualmente eu uso, tá, não consigo usar o 212, olha, o 212, pra você estabilizar o 212, eu vou voltar a repetir, você pega o 212, tá, coloca um rolete de algodão, embaixo de uma asa, e embaixo da outra, da asa não, né, do arco dele, né, coloca ali, e balance ele um pouquinho, você vai ver que ele vai ficar mais estável, tá, é uma, tem uma dica fácil, e rolete de algodão, todo mundo tem, tá, e compra um 212 de marca boa, que ele estabiliza melhor do que esses de outras marcas, tá, isso é uma verdade, tá, muita gente não consegue usar o 212, mas eu acho que é uma questão de prática, tá, 211 é muito bom também, tá, 211 é muito bom também, tranquilo também de usar, tá, é, no caso de maxila ser muito atrésica, tem alguma dica para usar esse grampo, maxila atrésica, em que grampo, 212, 26, W8A, qual? Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa, nesses casos de isolamento à distância, precisa perfurar o lençol? Não pode colocar por cima mesmo? Pode, pode colocar por cima também, se quiser e ficar legal, pode, tá, eu prefiro perfurar, viu Lídia? Eu prefiro perfurar porque eu estou acostumado, né, eu faço muito, então, eu já faço, e faço rápido, então, para mim é mais fácil, né, é uma questão de hábito, comece a fazer que você vai começar a fazer mais rápido, tá, é uma questão de hábito. Bromazepam, 3 miligramas, é uma opção também. Ah, tem um 14A, tá, pessoal, tem um 14, tem um 14A, tem um 8A, são excelentes grampos também, tá, é, mas, para mim, o W8A é o grampo, tá, o W8A é o grampo, tá certo? Professor, como isola um dente 17 ou 27 com coroa bastante destruída, W8A, tá, W8A, o próprio 212, tá certo, ou então, até mesmo o 00, tente com algum desses três, que algum desses três ficará, tá, a X-Pen do Finish, a X-Pen do Finish, reta antes de inserir ela no canal? Sim, é, você insere ela reta dentro do canal, mas assim que ela sai do canal, ela já vem curva, né, porque a temperatura corporal faz com que ela encurve, tá, a 20 graus ela fica reta, e a 37 graus ela fica curva, tá, mas eu tenho o hábito de usar ela, e consigo inserir normalmente dentro da cavidade, tá certo? Eu tenho preferido fazer reconstrução das paredes com resina, principalmente quando tenho que mandar aumento de coroa clínica, fica sempre um gap, verdade, fica mesmo, viu, Xilha, tá, eu também, eu comento com a colega, a reabilitadora, o reabilitador, que ela, na verdade, quem vai fazer isso, geralmente, os meus indicadores, mandam com o aumento de coroa clínica feito, porque eu digo pra eles que eu prefiro que o dente já venha com o aumento de coroa clínica feito, tá, mas, é, é uma opção também, tá, fica ruim também, mesmo com top down, tá, é, meu curso em Recife final de março, até o momento está confirmado, viu, Pavila, Pavila, né, Carvalho, até o momento está confirmado, tá certo? Só se acontecer alguma coisa em mais série, né, pra gente estar desmarcando ele, mas vai ter, caso desmarque, a gente arranjaria outra data, tá, mas até o momento está confirmado sim, Professor, no Ciócio viu uns grampos que não eram de metais, sim, tem uns grampos pessoal, os grampos de plástico, né, esses grampos também podem estar sendo usados aí, eles não atrapalham durante o raio-x, tá, mas pessoalmente, né, a Indus Belo, é uma das fabricantes, alguma coisa assim, não sei se o nome é esse, né, se eu pronunciei certo, mas eu não uso, tá, eu não uso os grampos transparentes, alguns colegas usam, mas eu não me adaptei, é, a Liana, ó, pode também usar o microbrush, né, a maneira como eu uso, eu também às vezes coloco direto, tá, pode também ser usado, tá, pode passar um pouquinho de glicerina no lençol de borracha, bem, você pode passar glicerina, você pode passar anestésico tópico, tá, pro lençol de borracha, gel, espuma de barbear, tá, pro lençol de borracha, passar mais fácil pelos dentes, tá certo, é uma maneira aí de você facilitar o isolamento de muitos dentes, tá certo, sempre que usar o superbundo, eu preciso estar com o líquido monômero junto, pois o monômero acelera a presa do superbundo, olha aí, cara, valeu, João Paulo, não sabia dessa dica, ó, sempre que usar a superbunda, eu preciso estar com o líquido monômero junto, pois o monômero acelera a presa da superbunda, você coloca o ciano aquilado com espátula ou microbrush, é, com certeza, Miguel, quando a gente pode restaurar o dente antes, a gente restaura, mas eu vou ser bem sincero, 100% dos meus dentes, eu recebo de indicação, e eu prefiro não mexer, no dente indicado, tá, eventualmente, eu comento alguma coisa com o meu indicador, tá certo, eu já engoli uma lima, colega, fazendo urgência em mim, precisei fazer endoscopia, eu, eu, vou dizer, você é uma guerreira, viu, tá igual aquele pessoal, né, tem uns russos loucos lá, japonês, que extrai dente, que faz canal, né, puxa vida, que loucura, poxa, tá aí, um caso aí, ó, louco, poxa, que legal, tu tem documentado não, que a gente pode pensar em publicar, né, publica com esse outro caso aí, né, se tu tiver as imagens, a gente conversa, vê se inscreve pra alguma revista, né, o 14, o 14A, são muito bons, o W2A, eu, pessoalmente, nunca usei, tá, vou até olhar ele, veja aí, o W2A, tá, em um dos belo, muito bem aí, o Edson, tá, no caso de isolar três dentes anteriores, geralmente, eu pego o primeiro pré a primeiro pré, viu, Mércia, primeiro pré a primeiro pé, isolo todo mundo, tá, 001 e 001 no outro, bem, o que faz pra evitar rasgar o lençol, geralmente, você vê se o seu dente, que tá tratado, não tem aresta, cortante, você pega uma ponta diamantada, tá, tronco cônica, e faz o alisamento dessa parede que tá cortante, tá, dessa borda cortante, né, então, é, você pode, é, tirar essa arexa cortante, o seu lençol não rasga, e outra coisa sobre o lençol, tá, comprar, tem lençóis melhores, mais grossos, tá, um deles é da Centuário, outro deles da, da Coltene, tá, pessoal, ah, a Fátima foi uma amiga que fez nela, né, não foi ela que fez nela não, pessoal, a live tá acabando, tá, 14 segundos, é, gostaria de agradecer a presença de todos, convidem seus amigos a participarem aqui do nosso Instagram, tá, comentem nessa, dessa live, vai ficar salva por 24 horas, um abraço e até mais.